Que bambuzada rapaz, tu é doido Uhul Aí Piau, boa Ó pessoal, explicar pra vocês aqui ó Montagem muito simples, tá? Tá no líder aqui, um castoado, um cabo de aço Um circo hook, aqui um anzol E uma chumbada, muito simples Estamos também com o varejão aqui Torcer pra pegar no varejão, que a briga é É de gente grande, vamos lá Dá uma olhada Ó Eita pipoco É isso que tava acontecendo Eita, e é bom hein Não, é pequeno não É Não, acho que deixa Deu Ele deu uma segurada agora Vamos garoto Se ele não enlocar aqui Aí vamos Vamos ficar Aí moçada Eita Tem cara de ser bom hein pessoal Tem cara de ser bom Sai de baixo, sai de baixo, sai de baixo Mostra a tua cara, vai Hum, quem diz Traíram E moçada Eu já vi ele hein Eu já vi ele E é peixe bom Sejam bem-vindos Ao rancho Serra do Cachimbo Hoje a gente decidiu fazer uma pescaria de isca natural Que é uma opção que vocês tem aqui também No horário que o peixe já não tá mais comendo na artificial A gente vem se divertir com esses monstros aqui do rio Ai, na isca natural Um belo de um trairão Nossa senhora E meus amigos Isso é Serra do Cachimbo Quer vir pra cá Você pode falar diretamente com o Renê Ou você pode falar comigo Pra vir em setembro desse ano ainda Fazer essa pescaria gostosa aqui Trairão Pranchou é bonitão Tá só na beirolinha do canivete Todo cuidado é porco com esse peixe pessoal Deixar ele cansar Pra gente manusear Um peixe que se bate muito dentro do barco Olha aí É isso que ele faz Então Não custa nada deixar ele cansar bem Pra gente trazer ele pra dentro do barco em segurança Ô trairão bonito Vem cá garoto Carretilha deixar aberto aqui Que se ele correr Não dá nada Abre a boca Abre a boca Abre a boca garoto Olha aí Esse é o perigo Tá Ele gira mesmo Muito cuidado ao manusear esse peixe Evitar encostar ele nas partes do barco Quando ele estiver aqui dentro Já vamos tirar esse anzol aqui Aí ó Pra gente não ter perigo Passar essa vara aqui pra dentro E aí Olha aí ó galera Eita Trairão Aqui da Serra do Cachimbo Meus amigos Peixe lindo demais hein Peixe deu uma batida A gente ficou esperando Eu acho que ele subiu com a isca Foi só mexer na isca Ele se mostrou pra gente Vamos tirar uma foto aqui rapidinho E já vamos mandar ele pra vida É meu amigo Piau Bom demais Pessoal Já tiramos as fotos Um belo de um trairão Vamos já soltar ele aqui ó E vamos atrasar demais rapaz Que tá bom demais Vamos sempre prevenir aqui ó Pra não perder o boga na boca De um peixe desse né Deixar ele aqui um pouquinho Olha lá garotão Quando você quiser Quando você quiser soltar o meu boga também Ajuda bastante Aí ó Rapaz é desse jeito mesmo Vamos que vamos Que agora eu vou tomar uma gelada Que eu mereço Boa Piau Boa garoto Agora você pode mandar Uma daquela bem gelada Muito obrigado Tu vê de novo No varejão nada Vendeu louco pra pegar no varejão Que a brincadeira é bonita né Saúde senhores Esperar um pouco Deixar ela Garoto Aqui é bambuzada rapaz Tu é doido Pega mais pra baixo Pega mais pra baixo O que dá mais Que ela tora Vamos torar pau aqui Vamos quebrar Todos os bambus Rapaz Meu Deus do céu Veio Menino No Você tá doido Meu Deus do céu Vem rapaz Aqui é no bambuzão Cacetada Meu amigo Vem pra cá Rapaz Aí Tá querendo subir Tá querendo muito Nossa senhora Bicho Olha lá Nossa mãe Rapaz Isso aqui é serra do cachimbo Meu amigo Aqui a brincadeira é brava Eu não consegui nem ver ela ainda Eu só vi a isca Vamos ver Trairão bravo Cara é uma bitela De uma traíra Nu Rapaziada Vocês não tem ideia Do que que é brincar No varejão Meu amigo Isso aqui é bom demais Mostra a tua cara Olha aí E traz como pra cá Agora com esse varejão Meu Deus do céu Caramba Cara Olha só Bitela Bitela Meu amigo Eita Beleza Tá querendo cansar Ela e eu Minhas armas Vem 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 aproximando aqui Que nós vamos grampear você Nós só queremos uma foto Que belo peixe Belo 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 peixe Vem cá Aí Nossa senhora Bicho É a isca A linha Tá lá dentro Já Galera Todo cuidado É pouco Agora Aí Muito bem Muito bem Piau Botou no ponto Certo Piau Vamos levantar ela aqui Com todo cuidado Pessoal Esse bicho Vocês sabem Que é brabo Eita Mais um Bitelo Mais um peixe Dos seus 6, 7 quilos O que você acha Piau? É por aí Por aí Hop Demais Pessoal Vamos tirar uma foto Aqui A gente já volta Que esse varejão Vai cantar hoje ainda Pessoal Sensacional Eu peguei já Três Na Carretilha E eu tava com muita vontade De ter a experiência De pegar um no varejão Brincadeira Super divertida Aqui na Serra do Caximbo Então é isso aí Aqui eles proporcionam Até essa brincadeira Pra você Brincar Literalmente Com esses Trairões Monstros Daqui Vamos já soltar O bichão Você deu trabalho No varejão Meu amigo Do céu Vai lá Garoto Sem fazer Escândalo Tá Sem fazer Escândalo Deixa eu pegar Você Não tem jeito Não tem conversa Vamos atrás De mais Na boca dele Meu Deus Esse é maior Ah Alho Meu Deus Do céu Vai quebrar Vai Escapou Nossa senhora Veio Achamos Um Um Condicionamento Que trairão Aqui embaixo É um atrás Do outro Caceta Tá na boca Pegou De volta Pode gravar Aí Meus amigos Demorou Mas saiu Nosso primeiro Trairão De fundo Hoje Não é um Trairão Grande Aí Garoto Pessoal Hoje o dia Amanheceu O dia mais bonito De todos E é o que a gente Tá tendo Menos ação Olha que engraçado A percepção Que a gente tem Quando tá um sol bonito E tudo mais O peixe vai comer Parece que por enquanto Não tá se mostrando assim Vamos ver No decorrer do dia Vem cá garoto Pelo menos Olha aí A água Hoje até ficar A gente tem uma visão melhor Até pra ver o peixe Mais bonito É assim que eu perdi Uns 10 já É quando ele pula Vem cá Garotinho Vamos pegar você Que eu já tô com vontade De tomar uma Pegou por fora Galera Impressionante O porquê Eu já não sei dizer Mas pegou por fora É brincadeira Olha aí Belo Trairão Já deu uma briga legal Aí Aí garoto Show de bola Esse aqui pessoal Já vamos soltar Diretão Calma 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 Muito cuidado Pessoal Trairão é um peixe Extremamente perigoso Quando você acha Que ele tá calmo E dominado Ele decide Deixar a gente Doido Agora a linha Tá toda enrolada Nele Então nós vamos Tirar com calma Aí ó E já vamos Liberar ele Vai lá garoto Que você é juvenil Ainda A gente vai te dar Essa trégua Beleza Vamos lá Vamos atrás de mais Ver se a gente Tira um peixe grande Aí Uma arvonizona Aí Elas não são bobas Por isso que elas ficam Aí Ó Ó Tu não é tão grande Assim não E trairão Ixi Maria Agora me lasquei todinho Vai que salto Que esse peixe deu Por cima da estrutura toda Nós vamos ter que ir ali Tirar ele diferente Calma Vem cá Vem cá Que a missão vai ser assim agora Vai ser na raça Vai ser na raça Pra tirar esse peixe De boa De boa De boa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tirar por aqui E passar a linha por baixo Aí garoto Olha só galera O que aconteceu aqui Você tá doido Aí pessoal Olha que loucura Essa traíra Vou dar uma Uma atenção aí Pra Pra as palavras do Piau Eu tive duas ações Dessa traíra Eu tava arremessando De lá pra cá Tem uma árvore caída E a gente tava tomando Um baile dela Piau falou assim Ó Vamos trazer pro outro lado E fazer de lá pra cá No primeiro arremesso Ela já decidiu sair Vamos tirá-la aqui Porque a gente tem que tirar A linha lá Já soltar ela aí Beleza Agora eu vou cortar aqui E puxar a linha de volta Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.